Olá, eu sou o engenheiro Rodinei Correa, diretor da RG Treinamento e Marketing, uma empresa que já existe desde 1993. Nesse momento nós estamos no estúdio 2 da Alternativa TV, uma empresa criada para apresentar sua marca, seus serviços, desenvolver seus vídeos e fazer com que você seja cada dia mais conhecido, junto aos seus clientes e nosso mundo através da web. Hoje teremos a oportunidade de mostrar a você, a sua família, a sua equipe, um trabalho que fizemos junto à Rede Farmafácil, uma empresa que no setor farmacêutico é a número 1 em Bragança Paulista. Tivemos uma grande oportunidade de encontrar muitos amigos da Rede Farmafácil. Eu, é claro, fiz o papel de repórter e naquele momento eu encontrei fornecedores, parceiros da Rede Farmafácil, o pessoal da própria comunidade de Bragança Paulista e região, o pessoal da empresa pública, da prefeitura, o nosso amigo prefeito de Bragança Paulista, a primeira-dama, o presidente da festa e muitas outras pessoas. Gostaria muito de que você desse uma olhadinha e você curtisse junto com a gente todos aqueles que encontramos nesse período. Fizemos em dois momentos, um no próprio stand da Rede Farmafácil, onde ali tivemos uma estrutura melhor, com luz, mais fácil de contato, e o outro naquele momento da festa propriamente dita, no camarote, onde tinha muita música, pouca, muita música e pouca luz. Mas eu tenho certeza que você vai se divertir. Somos pessoas simples, gostamos muito de objetivo, gostamos muito de resultado. e eu tenho certeza que você, nosso amigo, fornecedor, nosso parceiro, vai entender exatamente o trabalho que foi feito em Bragança Paulista. Um grande abraço para você e tenho certeza que nos veremos em outras oportunidades. Sim. E as pessoas, eu tenho certeza que, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí 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 E aí